Agora são 7 horas e 8 minutos, duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um grave acidente na BR-369 na região oeste do estado. Entre as vítimas estava uma criança, a hora da gente conversar com o Fidel Varenga, está aqui com a gente já para girar o estado do Paraná trazendo as informações para você. Fidel, bom dia, conta como foi esse acidente, seja bem-vindo ao nosso RIC Notícias Dia dessa segunda. Ótimo dia, Iva, ótimo dia a todos que estão nos assistindo, infelizmente começando aí com uma notícia triste nessa semana porque um acidente grave que aconteceu neste domingo na BR-369, lá em Corbel, é uma cidade que fica bem perto da cidade de Cascavel, envolveu três veículos, mas o veículo que segundo a Polícia Rodoviária Federal causou o acidente seria uma picape onde estava apenas o motorista, ele teria invadido a pista contrária e batido de frente com uma SUV, onde estavam seis pessoas, entre elas duas crianças, infelizmente uma dessas crianças de 5 anos de idade morreu no local antes da chegada dos socorristas. O motorista do carro que provocou o acidente da picape também morreu no local, ele chegou até a ser socorrido, mas não foi encaminhado para o hospital, morreu ainda ali. O outro veículo também foi atingido depois dessa batida, estavam três pessoas que também ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas às unidades hospitalares ali da região. Segundo a Polícia, não é possível afirmar que o motorista da picape que provocou o acidente teria tentado fazer uma ultrapassagem e tal, ainda não se sabe o que aconteceu, por que ele invadiu a pista contrária. Há suspeitas também que ele teria sofrido um mau súbito. Irrível. Agora, claro que as histórias de qualquer acidente, quando você fala em vítimas, qualquer acidente são absolutamente chocantes. Quando você tem vítimas crianças, a história fica ainda muito pior, arrepia muito mais, sensibiliza, toca a gente muito mais. Um dos principais motivos de morte de crianças é de acidentes, seja em casa, seja no trânsito. Pancada realmente bastante feia na 369, que é sempre bastante perigosa, é muito perigosa. Daqui a pouquinho a gente vai ver, obrigado Fidel, daqui a pouquinho a gente vai ver no programa, nós vamos trazer a história pra você.